Com dados da missão Cassini-Huygens, aquela missão que explorou o sistema de Saturno por um bom tempo, que inclusive já se aposentou faz alguns anos, através desses dados, que apesar da missão já ter aposentado, já está aposentada, ela continua porque os dados vão sendo analisados ainda por muitos anos, tem muita coisa para os cientistas analisarem. E agora, analisando os dados da missão Cassini-Huygens, os cientistas conseguiram elaborar um mapa 3D, um mapa global de Encélado, a sexta maior lua, o sexto maior satélite natural de Saturno. Eu vou mostrar para vocês esse mapa, que é muito, muito legal mesmo, vocês vão poder acessar também daí, eu vou deixar o link aqui na descrição ou num comentário fixado aqui embaixo do vídeo, para vocês também terem acesso a esse globo 3D. Parece aquele globo, tipo esse aqui, que você gira assim, então é mais ou menos a mesma coisa, só que de uma forma virtual. Peço que antes, claro, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações e não perder nem um vídeo novo. Eu já vou mostrar, antes de mais nada, eu já vou mostrar para vocês esse globo que ficou muito, muito legal mesmo. E está aí, ó. Aqui tem essa imagem, na verdade, em primeiro lugar, que são várias faces ali, né, de Encélado, essa lua, né, esse satélite natural de Saturno, e aqui a gente tem o globo em si. Olha que legal isso, olha que bacana, né? Quem nunca gostou de brincar com o globo da Terra, né, esse é um globo, só que não é da Terra, é de Encélado, né? Encélado que é uma das luas mais interessantes de todo o Sistema Solar, principalmente quando a gente fala sobre a chance de vida fora da Terra, né? Ah, Richard, mas por quê? Isso porque Encélado tem um oceano global, né, escondido abaixo da superfície, né, como mostra nessa imagem aqui, ó, isso é uma ilustração que mostra mais ou menos como pode ser Encélado, tá? Que é o que os cientistas acreditam. Aqui tem o núcleo rochoso, nessa parte aqui que eu estou mostrando, aqui deve ter ventilações hidrotermais, né, igual tem aqui no nosso oceano mesmo, né, onde tem uma fonte de calor, isso aquece o oceano, o oceano tem uma temperatura superior a zero grau Celsius, ou seja, uma temperatura aí até que amena, né, um oceano de água salgada, com uma temperatura amena protegido da radiação do espaço por conta dessa crosta de gelo, e aqui, né, nessa crosta aqui, a gente observa também jatos de água ali, né, de geyseres sendo expelidos. Tanto que, olha aqui, ó, numa imagem, isso é colorido artificialmente, claro, para mostrar aqui esses jatos, como que eles são, né, ó, como que eles são lançados para o espaço. E esses jatos são tão intensos e tão frequentes lá, que Encélado tem até uma atmosfera bem tênue, só que é impossível Encélado ter essa atmosfera. Isso porque ele não tem, né, essa lua não tem massa suficiente para segurar uma atmosfera, não tem também uma atividade ali no núcleo para ter um campo magnético, tudo bonitinho para ter uma atmosfera. Só que de tanto geyser aí, né, de tanto material que está sendo expelido, de água ali que está sendo expelida, acaba meio que tendo uma leve atmosfera ali. É um lugar muito, muito interessante mesmo, um dos locais mais interessantes do Sistema Solar, como eu disse, né, principalmente no quesito chance de vida fora da Terra. Aqui vamos dar mais uma olhadinha, né, nesse globo aqui, que é muito, muito interessante mesmo, né, como eu disse, a missão Cassini-Hughens foi quem, a principal missão, né, analisar as luas de Saturno, sobretudo Encélado, né, essa que a gente está vendo agora. Ela encerrou em 2017, mas ela fez 147 sobrevoos em Encélado e 23 encontros rasantes mesmo, né. Aqui a gente vê, por exemplo... Explica aí esse globo, né, o que é isso aqui embaixo? Olha que bem louco isso. Esses riscos aqui são as listras de tigre, tá, listras de tigre, é meio que um trava-língua, mas esse vermelho mais intenso são rachaduras gigantescas que tem ali na superfície, nessa crosta ali de Encélado e essas rachaduras, elas também são responsáveis por parte dessa água ser expelida aí, né. E aqui, ó, esse rosa mais clarinho que a gente consegue ver em tudo, ó, essas listras, rosas, tudo, são parte da água que já foi exposta ali, que já está, no caso, na superfície, né. A maior parte desses registros foram feitos pelo instrumento VIMS, que é o Visual and Infrared Mapping Spectrometer, ou Espectrômetro Visual Infravermelho de Mapeamento. E ele fez um trabalho incrível mesmo, né. Olha que coisa linda. Aqui é uma mistura, tá, tudo que foi observado aqui é uma mistura de luz visível, ou seja, o que os nossos olhos enxergariam mesmo se estivesse lá pertinho de Encélado, e também com ultravioleta, né, para ter mais informações também, inclusive, sobre relevo, composição e tudo mais. Então aqui a gente tem um mapa bem detalhado mesmo ali de Encélado. Olha que legal. E quem sabe, né, a gente não consegue ter mais informações aí futuramente com novas missões para tentar entender. Será que Encélado, de fato, está escondendo vida ali, né, abaixo daquela crosta? Será que existem formas de vida? E como seriam essas formas de vida escondidas nesse oceano de Encélado, né, nesse oceano global que existe por lá? Isso é muito interessante, porque cada dia que vai passando a gente vai descobrindo que mais lugares, mais mundos aqui do nosso próprio sistema solar pode abrigar a vida, né? Vênus aí com a recente, com a descoberta recente da fosfina, né, que pode abrigar alguma forma de vida, e Encélado também com esse oceano global. Isso sem contar a Titã, outra lua aí de Saturno também super interessante, e luas de Júpiter, né, como Europa, por exemplo, que também é muito promissora quando a gente fala sobre vida fora da Terra, tá? Então é isso. Como eu disse, o link para vocês terem acesso acesso a esse globo aqui, né, esse mapa global aqui de Encélado, eu vou deixar num comentário fixado aqui embaixo, tá bom? Assim como os links das nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, e também o link do nosso Apoia-se se você quiser se tornar um apoiador do canal, tá bom? Inclusive, muito, muito obrigado a todos os apoiadores do nosso canal que ajudam muito o nosso trabalho, tá bom? Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Até mais, valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho